Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Ark para o canal. E aí pessoal, no último vídeo a gente tomou o nosso sarco, né? Está aqui, uma fêmea 145 a gente pegou, né? Eu não fui atrás do macho ainda, certo? E neste vídeo, né pessoal, vou estar querendo ir atrás aí do castor gigante, né? É o último dino aí que falta para nós aí de farm aí de material básico, né? Seria farm de madeira. Então eu vou estar indo atrás neste vídeo, né? A gente já tem ração para isso, que é a superior kibble. Eu até já deixei pronta aqui. Vou pegar aqui rapidinho. A gente precisa de D11 para um 150, né? Isso que está 2x o servidor. E mesmo assim demora em torno de uma hora, né? E vai uns 200 narcóticos também. Vou pegar um pouquinho mais de carne aqui para nós. Então o torpô do castor gigante aí ele desce muito rápido, né? Então não pode atear, senão ele levanta. Estava fazendo aqui alguns narcóticos. Estava sem narcóticos na base. Eu estava fazendo aqui alguns aqui já para a gente ter, para a gente estar indo domar, né? Vou levar uns 300, não precisa tudo isso. Precisa de uns 180, isso se a gente achar uns 150, né? Vou pegar aqui meus dardos e pegar o meu rifle, né? Como eu já deixei também pronto, né, pessoal? O material aqui para a armadilha, né? Sempre gosto aí de estar domando com a armadilha. Ainda mais que vai demorar uma hora. Então é melhor deixar sempre cercado, né? Tem as rampas aqui, alguns espinhos. Vou voltar aqui dentro novamente para eu pegar um pouco mais de fibra. O jogo deu uma travada, por isso que eu parei. Servidor, né? Normal isso, dá uma travada de vez em quando, né? Pegar a fibra. E aí eu vou mostrar ali para vocês ali embaixo que eu dei uma boa adiantada já também na nossa base, né? É só me lembrar qual que é a que eu uso. É essa aqui mesmo. Está com 560 de dano essa águia, né? Vou mostrar aqui para vocês que eu já completei aqui o cercamento aqui com os portões, né? Então aqui a princípio já está fechado, né? E já comecei a fazer nossa defesa aqui embaixo, aqui, né? O mesmo sisteminha aqui com as plantas X. Se falta eu botar uma escadinha ali para estar subindo ali. Do outro lado eu já coloquei. Bom que já vai proteger uma boa área aqui embaixo, né? Eu só estou esperando crescer aquelas plantas ali para eu colocar os brontos aqui para essa parte de baixo. Eu vou tentar ir aqui em vídeo aqui rapidinho, porque os castores gigantes é aqui do lado, né? Onde tem o spawn de castor. Então vamos ir até ali para ver se a gente consegue enxergar um ali rapidamente. Se não eu dou aquele corte no vídeo, né? E trago quando já estiver com a armadilha ali um castor já com nível bom já para a gente estar domando. Passando do lado da base aí, aí dá aquele lag carregando a base. É, aqui é o mesmo lugar onde eu venho farmar a pasta de cimento, né? Pegar nas casinhas de castor. O problema aqui vai ser arrumar onde montar a armadilha, né? Tempilar para tudo que é lado. Então, por isso que provavelmente eu vou ter que dar aquele corte no vídeo, né? Só vir um pouco mais aqui para eu estar mostrando para vocês onde é que é, né? É aqui nessa cachoeira, né, pessoal? Aqui embaixo tem spawn de castor. Aqui em cima também tem spawn de castor nessa parte. Agora não tem nenhum, só porque eu estou gravando. Alguém devia estar farmando aqui as pastas. Aí deve ter matado, né? E aqui também por cima dá spawn dos castores, né? Aliás, casinha de castor. Aí ali também tem alguns castor, né? Mas acho que eu vou dar aquele corte no vídeo, pessoal. E aí, pessoal, voltando aqui, eu já achei um castor gigante 135 e montei a armadilha, né? Aí eu já voltei aqui gravando aqui que estava um pouco longe para trazer ele. Não tinha local para botar a armadilha. Mas aí aqui eu já estou conseguindo já, ó, colocar ele aqui dentro. Veio? Ou não? Não subiu. Ele está esquecendo muito fácil. Aqui a gente já está praticamente dentro. Agora caiu aí. Agora é só a gente estar derrubando ele, né? Com calma, eu já dei alguns tiros para poder atrair ele aqui mais para perto. Eu até perdi as contas de quantos tiros eu já dei já, né? Mas o certo era uns 10 tiros, só a gente já estava derrubando esse castor, né? Espera mais um pouco, ver se ele cai. Ainda não. Mais um tiro. Ainda não caiu. Mais um. Dá mais um tiro. Ver se ele cai. Está fugindo já. Mais um aqui, né? Não caiu ainda. Dá mais um tiro. Na hora que ele cai, né? Caiu. Estava acabando meus... Meus tranquilizantes já, né? Vai estar aqui o castor 135 fêmea, né pessoal? Isso aqui agora vai ser... Mais ou menos uma hora, né? Deixa eu até ver o certo quanto tempo vai ser. Nível 135. São 54 minutos, né? 160 narcóticos, nós precisamos de 10 ração. Isso aqui vai ajudar a gente no farm de madeira já um pouco, né? Deixa eu quebrar essas rampas aqui. Agora eu vou precisar só dar mais esse corte aqui no vídeo. Porque como a base aqui está pertinho, aí a gente pega ele e vai até a base. Eu até esqueci de trazer o criopoide para a gente estar levando. Mas aí eu vou na base rapidinho ali e busco para a gente levar ele, né? Como sempre, né pessoal? Para vocês aí em instantes, para mim aqui, uma hora aqui esperando, né? Quando ele estiver prestes a levantar, eu volto com o vídeo, então. E aí pessoal, voltando aqui. O castor está quase levantando. Falta só mais uma ração para ele estar comendo, né? Conseguimos aí a eficácia perfeita que seria aí no 2x na ração. É para ele levantar nível 202. Se levantar menos que isso é porque deu errado, mas já posso dizer que não por causa da porcentagem que está ali, né? Já está faltando um pouco aqui. Em seguida ele já levanta. Ele come com 80 de uniforme. A gente volta até a base sem corte mesmo. Vamos botar a sela nele, né? Para vocês darem uma olhada, né? Já vou quebrando aqui já a armadilha mesmo. Quase levantando mesmo. Para eu não deixar essa bagunça aí pelo mapa, né? Vou jogar fora aqui essas coisas. Foram 10 ração, né? Tinha trazido 12. Sobrou duas. Vamos guardar lá para a gente estar podendo domar o outro depois. Esperar aqui que ele já vai estar levantando em seguida. Quebrar mais essa aqui. Vamos quebrar essa última aqui também já. E aí, ó. Levantou o nosso castor gigante, né? Agora nós temos um dino aí de farm de madeira agora, né? Vamos botar esse 135. Vamos botar ele aqui no passivo e vamos mandar ele parar de seguir, né? Vou pegar o criopoide aqui rapidinho para a gente voltar na base. Prefiro fazer assim do que carregar na pata da águia, né? Toria está guardado. O que é que é o narcótico que tinha dentro que tinha sobrado eu não tirei. Vou pegar aqui. E a gente já volta na base agora, né? Lembrando da nossa página do Facebook, né, pessoal? O link está na descrição do vídeo aí. Vamos lá curtir a página lá, porque toda vez que sair o vídeo aqui, eu posto lá, né? Então você vai estar sendo notificado aqui e notificado pelo Facebook também, né? Aí assim não fica sem o vídeo, né? E assim já me dá um apoio também lá no Facebook. Tenho 31 seguidores na página do Facebook. Vamos tentar chegar nos 100 lá agora também, né? Já que aqui a gente já chegou nos 100, agora estamos com a nossa meta de mil inscritos. E a pedindo aí para quem não se inscreveu no canal aí se inscrever, né? Deixar aquele like. Compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, que isso me ajuda bastante, né? Porque quanto mais compartilhamento tiver, mais visualizações, mais vai estar aparecendo o meu vídeo aí. Mais chances terei de mais pessoas se inscreverem no meu canal, né? E eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês. Chegando na base. Aí a gente desce ali para dar uma testada aí no nosso castor, né? Eu só tenho que fazer a sela. Deixa eu ver o que eu preciso aqui para fazer a sela, né? O que está faltando aqui para a gente? Cela, castor gigante, couro, couro a gente tem aqui, aqui e aqui, couro e palha. Palha tem aqui também. E a gente já consegue fazer a sela do castor gigante. E a sela do castor já serve como uma mesa de ferreiro também, né? Só pode estar fazendo as coisas ali no castor mesmo. Botar aqui. Deixa eu largar essa madeira aqui, esse sim narcótico. Pegar aqui para a gente descer até ali embaixo para não ter que perder tempo descendo com ele, né? O vídeo não ficar muito longo, né? Já está um pouco longo. Então vamos fazer aqui para a gente já dar uma acelerada e não ficar tão longo assim, né? Vamos jogar aí o nosso castor no chão. Colocar a sela nele. Colocar a sela nele com 470 de peso, 540 de estamina, né? Esse aí a gente pode estar melhorando, né? Vamos evoluindo aí, melhorando ele. Aqui eu já vou mostrar aí o farmzinho de madeira dele aí, né? Já subiu de nível, 240 madeira ali. Pegamos mais 600 madeira. Claro, está 2x o servidor, né? E aí a madeira pesa 25 dentro dele, né? Pesa a metade. Isso é bom a gente upar o peso, né? Mais um pouquinho aí que a gente já pegou, já pegou esse tanto de madeira, né? E aí o castor não é... Ele não é lento, né? Ele é rápido. É uma coisa boa dele. Mas é isso aí, né, pessoal? Acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, deixa aquele like, né? E não se esquecer de se inscrever no canal aí pra estar ajudando, me dando aquele apoio, né? Então até o próximo vídeo. Fuuuui! 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 Obrigado.